Bom dia, galera! Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje é um dia muito importante, porque hoje é o dia do show da Taylor Swift. Eu vou ver a Taylor lá em São Paulo, no Allianz Parque. Vocês estão vendo aqui, eu tô num quarto de hotel. Eu tô em meia praia, em Santa Catarina. Vim participar aqui de um evento com meus pais. E hoje é dia 26 de novembro, né? Então o show é hoje à noite, o último show da The Airs Tour. Tô bem ansiosa, acho que vai ser bem legal. Agora são 8h30 da manhã. Vou tomar um café e aí a gente tá indo pro aeroporto. Nosso voo é meio-dia. Chegar em São Paulo, se arrumar rapidinho e já ir pro estádio. Vai ser corridinho, mas vai dar tudo certo. Bora acompanhar meu dia, porque promete. Vamos em café da manhã, croissant com ovo mexido. Fezinho aqui, ó. Cheio de comida gostosa. Ó, eu comi três croissants com ovos mexidos, cebolinho de laranja, café. Agora vamos arrumar lá no quarto, fazer o check-out e a gente já vai pro aeroporto. Bom, eu já me arrumei lá no hotel, né? Já adiantei aqui a minha makezinha. Fizemos o check-out. Agora estamos a caminho do aeroporto. É o aeroporto de navegantes de meia praia. Tá tipo um horinho, uns 50 minutos. Estamos indo pra lá agora. Se Deus quiser, não vai ter atrasos de voo e a gente vai chegar no tempo certo. Mas não tá tudo certo, gente. Tô confiante. Eu acho que lá em São Paulo tá chovendo, assim, pelo menos garoando. Já tô meio ruim da garganta. Tô meio rouca. Não sei se eu vou conseguir gritar muito hoje. Mas espero não ficar muito mais doente do que eu já estou. E já chegamos aqui no aeroporto. Já estamos aqui na fila pra embarcar. Vou avessar 11h50 e o tempo tá meio nublado, mas é isso aí. Vai dar muito certo. Embarcando o avião até que... E chegando. Já estamos no meio do avião. Daqui a pouquinho vai decolar. Acho que o tempo vai... Deve ser meio fechado, mas o voo tá confirmado. Chegar lá pela uma hora, correr pra casa, almoçar, se trocar e ir pro estádio. E o lookinho dela está pronto. 22 da Era Red. Gostaram do meu look? Simples, né? Mas... Mas foi o que deu pra enjambrar. Comprei essa camiseta ontem pelo Mercado Livre. O óculos no camelô lá em meia praia. O chapéu já tinha. E o chartinho também. E é isso. Agora bora correr porque já é quase 3h e fecha 15h para as 4h. Ou o portão da prima. Então... Da VIP. Então vamos lá, gente. Tô muito ansiosa. Bom, estou indo pro estádio. Nossa, eu tô muito ansiosa. Aí já é 3h25. Eu consigo entrar até 3h45. Então vou descer aqui do carro e ir correndo pro meu portão. Espero que dê tempo de pegar ali a entrada antecipada. Mas acho que vai dar sim. E aí quando chegar lá dentro vou mostrar pra vocês. Olha, tem gente aí na fila ainda. Falta ainda um pedacinho pra chegar no estádio. Mas a fila tá vindo até aqui, ó. Na Sumaré. Porque só abre as 4h, né. Pra geral. Meu Deus do céu. Que bom que meu portão já abriu. Aí eu não preciso ficar esperando. Nossa, olha quanta gente. E eu achando que a fila era pro geral e a do VIP. Que é a minha fila. Deitada de mim. Que loucura, gente. Essa fila do VIP. Tô chegando aqui, vou correndo. Ai, vamos entrar. Meu Deus. Entrei. Agora bora achar um lugar bom pra eu ficar. Espero que eu consiga perto do diamante. Aí só mudei um pouquinho. Eu também queria ficar um chãozinho. Olha lá. E agora a dúvida. Eu fico aqui na frente ou lá perto do diamante. Ai, desculpa, moça. Cheguei aqui, ó. O diamante tá aqui atrás. Não tá super, super perto. Mas tá bem perto. Lá atrás na passarela. Tem menos pessoas, mas eu acho que aqui eu vou conseguir ver ela mais vezes, mais de pertinho. Então, quem sabe depois eu vou pra lá no show. Mas... Estamos esperando o show começar. Ah, deu um burro, mas deu pra sentar aqui. E agora a galera tá jogando pulseirinhas da amizade. Jogaram uma em mim e eu peguei. Mas, ó... Estamos aqui. E aí, ó... A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O que você está fazendo? É realmente, realmente poderoso agora, hein? Eu acho que o que eu estou tentando dizer é que você está fazendo me sentir como eu sou uma banda. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?